Olá, bom dia! Você que sintoniza a Canção Nova nesta manhã de quarta-feira, que a graça de Deus, o amor que a Canção Nova transborda na sua programação, chega até você. E esse amor vem de uma única fonte, que é Jesus, que é a Tua Palavra Viva, que nos move, que nos leva a ser mais de Deus, nos leva a ser mais felizes, nos dá sentido para viver. Você quer sentido para viver? Você quer sentir a sua vida de uma forma diferente? Então, a Viva com Jesus, a Viva pautada na Palavra de Deus, você vai experimentar coisas excepcionais e diferentes, porque Deus nos ama muito, Deus é misericordioso. Talvez você já tenha ouvido muita gente falar isso para você, que Deus te ama, mas esta realidade de amor vai muito além do que esta palavra tão pequena pode significar. O amor de Deus é fantástico. Isso nós vamos descobrir hoje, nesse programa, mas vamos revelar, com a Palavra de Deus, um pouco mais desse amor misericordioso de Deus. Que você tenha nesta manhã uma manhã maravilhosa, linda, que seu dia possa ser um dia muito especial. Aqui em Cachoeira Paulista, feriado da cidade, então parabéns a nós, cachoeirenses, a diretora hoje do programa, a Mayara Cachoeirense, eu também, aniversário de emancipação política da cidade. Então, hoje aqui em Cachoeira, todo mundo está de feriado, menos nós. Não é, Nelsinho? O que eu estou fazendo aqui, então? Nós estamos em missão. O tema hoje é misericórdia, é misericórdia de você, telespectador, telespectador. Nós estamos em missão, Nelsinho. Em missão, é em missão mesmo, feriado, todo mundo dormindo, e nós aqui, mas com muita alegria, não é verdade? Isso mesmo. Coisa boa, seja bem-vindo, Tiago. E o que vai ser bom hoje, que hoje, como é quaresma, vai ser um canto capela. Nossa, é verdade. Bom dia, Lian. Tem nenhum violãozinho aí? Dá o violão que eu toco aqui, gente. Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui, firmes e fortes, né? Graças a Deus. Deus abençoe você. Sorria pra vida sempre, né? Feriado, faça chuva, faça sol, nós estamos, assim, bem dispostos a abrir o coração pro Senhor fazer. Olha, ontem eu peguei o Facebook do Sorrindo pra Vida, e fui lendo as partilhas, né? Das pessoas que vão partilhando conosco o programa, que coisa mais linda. Eu tava lendo as partilhas do programa de segunda-feira, que a gente fez junto aqui, depois tava lendo os de terça-feira. Quantos testemunhos lindos, né, Valdênia? É verdade. Eu fico encantada, vou curtindo os testemunhos. Não consegui ler todos, eram mais de 200, né? Cada dia mais de 200 comentários. Mas como é gostoso ver o quantas pessoas estão ali, firmes na palavra de Deus. E um dos comentários, eu não lembro agora o nome da pessoa, mas dizia, assim, que tinha trocado, né, um emprego formal, porque trabalhava muito no escritório de contabilidade, pra dar mais atenção aos seus filhos, ficar em casa com seus filhos, dedicar-se mais à família. E começou a trabalhar em casa, desenvolveu um trabalho na sua casa. E que ele tem dado muito certo, e ela estava experimentando com a canção nova, a providência divina, né? Que o que ela alcançava de ganhos a cada mês era o necessário pra ela viver, e quanto isso mostrava a presença de Deus, e mostrava que a escolha dela, uma escolha de amor, de se dedicar mais à família, tinha dado certo. Não que ela deixou de trabalhar, porque tava trabalhando em casa dobrado, né? Não só com os filhos, mas também trabalhando para o seu ganha-pão. Achei tão bonito. E ela dizendo, experimento a providência de Deus. Como vocês falaram, é real. Olha que bonito. Vivência da palavra, né, Maldênia? É verdade. A gente vai percebendo que a família é a canção nova, e é aquilo que o Monsenhor Jonas nos ensina. O carisma é a canção nova, essa é a nossa vivência pra todos. Que bom que você vive conosco essa missão de evangelizar, mas também bebe conosco da palavra de Deus e experimenta esse poder. Bem-vindo. Bom dia, Diácono, sua bênção. Deus abençoe. Bom dia, Adriana, Eliana. Bom dia, você da família Canção Nova, que já está deixando o seu pedido de oração, já está deixando a sua partilha, as intenções pra esse nosso momento tão especial, não é? Pra que a gente possa realmente sermos edificados a partir da palavra de Deus. Então, continue com a gente. Você pode participar através do nosso e-mail, que é sorrindopravida.com cançãonova.com sorrindopravida arroba cançãonova.com Também nós temos as redes sociais, o nosso Twitter é arroba sorrindopravida arroba sorrindopravida e a gente tem o Face, como a Adriana falou, que ela estava lendo os testemunhos, que a edificou, com certeza vai edificar você também. O nosso Face é facebook.com barra sorrindopravida cn facebook.com barra sorrindopravida cn A gente fez uma experiência, Adriana, não sei se você se recorda, na segunda-feira, onde a gente convidou as pessoas a também ligarem, né? Pedir pra o pessoal do Call Center enviar os memorandos pra nós. Então, muita gente pode também ligar através do 12-3186-2600 Esse telefone é importantíssimo, porque é por ele que você adquire os nossos produtos de evangelização, por ele você também pode se tornar sócio evangelizador, ajudar esta obra, fica por dentro dos nossos eventos, das nossas atividades e participa dos programas aqui da TV Canção Nova. Então, você pode ligar pra gente 12-3186-2600 Pessoal, seja sempre bem-vindo a todos que conversam com você e pelas redes sociais. É tão bom isso. E aqui na nossa bancada também, o André, seja bem-vindo. Obrigado, Deus abençoe vocês. Bom estarmos juntos, na verdade. Bom começarmos sorrindo pra vida. Bom começarmos na alegria do Senhor. O Faldênia, você tem o número de sócios que chegou? Adriana, o de hoje eu ainda não tenho, mas bem lembrado, porque hoje ainda não chegou até o final do programa, se chegar os números de sócios do dia de ontem, eu partilho aqui com vocês, com você que está nos acompanhando nesse momento. Mas ontem eu não dei a dica e a gente sempre lembra que os novos sócios, ontem nós tivemos 108 novos sócios. Na segunda-feira foram 188, ontem 108, ou seja, a gente já tem quase 300 sócios aí, né? Nesses primeiros dois dias da semana. E a gente convida você que é novo sócio, ainda não recebeu a revista, você ainda não tem o boleto, mas você tem como contribuir já nesse mês de março por nossa campanha. Então você pode acessar o nosso site, é o clube.cancionnova.com clube.cancionnova.com Lá tem um dos links que é doação, tá bom? Ou contribua agora, você pode escolher ou doação ou contribua agora. E lá tem as formas de contribuição pra você que é novo sócio. Então eu indico pra você a doação através do cartão de crédito, tem também a transferência online, né? Que é o depósito online. Você também pode nos ajudar através do boleto online, onde você preenche todos os seus dados, você imprime e aí pode fazer como os nossos outros sócios e a Casa Lotérica, agência bancária. Então você que é novo sócio, de ontem, de segunda-feira, da semana passada, quem ainda não recebeu a revista, você pode nos ajudar dessa forma. E é válido também para aqueles que não são sócios. Adriana, também podem colaborar com a gente. Joia! A palavra do Papa, né? Que a gente sempre fala aqui uma frase do Papa Francisco, esta fala de misericórdia. No ano do jubileu da misericórdia, o Papa nos fala da misericórdia. E ele diz assim, a misericórdia de Jesus abraça a todos, em todos os cantos da terra. Vou repetir, para quem está nos ouvindo pela rádio Canção Nova, né? A misericórdia de Jesus abraça a todos e em todos os cantos da terra. Olha que lindo! Então um grande abraço aos nossos rádio ouvintes, né? Que nos escutam pelas capitais do Brasil, também no interior, que a palavra do Papa hoje chega ao seu coração. Lembrando que a misericórdia de Jesus abraça você, né? Este amor misericordioso quer te alcançar hoje, quer te envolver, quer te acalmar, te tranquilizar, te devolver a paz. Quer curar muitos corações, então aceite a misericórdia de Deus. Ela abraça a todos, agora se abraça a ela, né? Acolha a misericórdia de Deus. Vamos cantar, vamos preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus. O Diácono Nelsinho separou um trecho do Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 9, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Já que Adriana diz pra você abraçar a misericórdia, abra as portas, para a misericórdia do Senhor entrar na sua vida, transformar todas as coisas, porque quando abrimos o coração pro Senhor, ah, meu irmão, minha irmã, maravilhas acontecem. Deixa Deus agir, deixa Deus conduzir todas as coisas. Da sua parte, da minha parte, é só abrir o coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, realizas prodígio, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Deus abro as portas do meu coração, pois com teu braço forte, realizas prodígio, pois com teu braço forte, Senhor. E a palavra de Deus pra nós, que você que chegou agora, que ligou a televisão agora, que está aí no computador, aqui no nosso país, maravilhoso, lindo. E você, carregado do mundo, é Mateus 9, versículo 13. Mateus 9, versículo 13. Até hoje, quando a Valdeira me pediu a bênção, esse eu lembro do meu diaconato. E quando eu me engenhei de diácono, já faz 15 anos, 16 anos, agora em dezembro, em dezembro, as pessoas falavam assim, mas como é que fala? Fala bom, como é que fala? Pede bênção, fala bom dia. Eu falei, não, é gosto do freguês. Você fala bom dia, eu falo bom dia. Você pedir a bênção, eu dou a bênção. Só que a minha bênção é sacamento mental. Eu tenho sacamento da ordem. Então é a bênção, é a bênção litúrgica mesmo. Eu posso dar a bênção mesmo. É, então é gosto do freguês. Tenho muito gosto. Dei a bênção a vocês. Obrigada. Deus abençoe você. E, então, lembrando essa palavra de Deus, que é essa, Mateus 9, 13, que é o lema, assim como o sacerdote tem um lema, sacerdotal de Acme tem um lema, não é? E o meu lema é esse aqui. E depois aprender o que significa misericórdia, misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Na escola Jonas da Bíblia, de ler a palavra de Deus, a gente sempre tem que ler várias traduções, né? Eu achei bonito a tradução que falasse, e de estudar. E de estudar, o que significa misericórdia? É que fala aí de aprender. Aprender e estudar. Estudar é pesquisar, é mais refletir, vai saber o que é a misericórdia. Que é a misericórdia que eu quero. Não é o sacrifício pelo sacrifício. Tem aquela senhora que falou, veio falar comigo, aí eu rezo pra passar a quaresma logo. Ele falou, por quê? Não, que o meu marido faz peritense de comer carne, mas ele fica numa irritação. Ele brinca com todo mundo, ele xinga. A gente fica todo nervoso dentro de casa, porque ele faz jejum de carne, mas ele fica... Não vai chegar a Páscoa. Então, esse marido devia fazer jejum de carne. Coma carne, bastante carne, e fique calmo em casa. Trata as pessoas bem. Então, não é fazer as coisas. Fazer as coisas. Então, o senhor deixou bem claro o que ele quer. E de aprender, e de estudar o que significa a misericórdia que eu quero. E eu lembro bem que as crianças eram bem pequenas, lá em Palmas. Um abração pra querida Palmas, no Tocantins. Palmas é cidade fria, né? Então, assim, é aconchegante. Quando eu cheguei em Palmas, uma freira bem velhinha, falou, Olha, meu filho, você não se preocupa não, viu? Porque aqui em Palmas tem só duas estações, verão e inferno. A freira... Ai... Uma em si, um abração pra ela. Então, em Palmas é muito calor. E do lado de casa tinha uma goiabeira. E as crianças inventaram lá o clube da goiabeira. O Lucas tinha sete anos, seis anos. Gabriel, seis anos. Gabriel tinha uns cinco. E a Miriam, uma tampinha de gente. Brava, que deu uma caninana. Uns três aninhos. E junto com o Juninho, lá, filho do Jaco Vandelmi, brincando. Brincando. E as meninas moravam do lado da casa. E tinha uma casinha, essas casas que você faz pra fazer a casa definitiva, faz um barraquinho, depois você vai pra guardar material. Eles estavam brincando de cu e fu. E ahhh, dá uma pesada na parede. Pá! Ahhh, pá! Daqui a pouco o Gabriel deu uma pesada na parede. Cai aquela parede inteira. Aquele barulhão. E deu uma crise de choro neles todos. E o Gabriel chorava e a... A Edilma do Fred, Bom, era solteira ainda. Nem conhecia o Fred na época ainda. Morava, correu lá. Correu lá, e todo mundo chorou. Aquele que estava chorando. E o Gabriel que mais chorava, que mais chorava, que mais chorava. Ela falou, calma, Gabriel. Você machucou? Eu falo, não, não machucou. Ninguém machucou, não. Machucou, não. Mas o meu pai, o meu pai, o meu pai, um pouco de castigo, o meu pai vai me bater. Aí o meu pai, você falava, meu pai. Ela falou, calma, Gabriel. O seu... O seu pai não vai fazer... Eu falava, tia? Calma, o meu pai, o meu pai não tem misericórdia. E depois ela contou pra mim, né? Aí depois de tarde, eu fui saber da história. Ele tinha uns cinco pacientes. Falei, Gabriel, o que aconteceu lá? Não, pai. É que caiu lá. Deu um pesado. Caiu. Falei, mas o que você falou pra tia? O lema do pai é misericórdia, que eu quero. Falei, o pai não tem misericórdia. Ele falou assim, é. Às vezes não tem, não. Então, a misericórdia é sempre a gente pensar. Eu acho que eu tenho misericórdia. Mas quem vai dizer que eu tenho misericórdia não sou eu, não. É quem convive comigo. Começar de casa. Quem vai dizer que essas duas tem misericórdia aqui é o excelentíssimo bicicleteiro, campeão mundial de... Nossa senhora. De bike. Roniel, comedor de bolinho caipira. É esse homem que vai ser misericórdia ou não? Quem vai dizer que essa jovem que é misericórdia é o senhor Nildo. E da bandeira, as meninas que moram na casa dela. E lá, as duas japonesinhas que Deus deu pra esse carequinha aqui. Elas vão dizer que tem misericórdia e aí parte pros filhos também. O filho da Leandro que tá um rapazinho já. Muito graças. Leandro, oi, oi, oi. A voz tá logo. É? É que a voz fica de galo de flanguinho pra galo, né? E a pequenininha dela. E o meu afiliado, que é filho da... Os dois lá. O meu afiliadinho pequenininho e o outro que vão dizer... M&M, Mateus e Marcos. Então, quem vai dizer, quem vai dizer que eu sou misericórdia hoje não sou eu. É quem convive comigo. Deus é muito esperto. E ele vai dizer na palavra de Deus, quando você estiver adiante do altar, lembrar o quê? Eu sempre brincavo com os discípulos, não ouvi isso. Então, ele falou, não é? Não é assim? Se você estiver adiante do altar, lembrar que tá com raiva de alguém, deixa lá a oferta. É, mas não é não. Se você estiver adiante do altar, lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, você deixa a oferta. Isso é um escândalo pro judeu parar o sacrifício, porque o outro tá com raiva de mim. A nossa consciência vai se anestesiando. A gente vai ter um fenômeno que se chama fenômeno da justificativa. Não, mas, olha, eu não queria fazer mais, esse mais. Não é assim, a pessoa vai falar com você, você está esperando mais? Olha, fulano, gente boa, olha, você espera mais, bem depois do mais. Até antes do mais, tudo bem, depois do mais, pelo amor de Deus. Então, o senhor já falou hoje, eu não quero só sacrifícios, eu não quero só uma, você é um espírito alóide que faz peritência, que faz, isso é bom pra você modificar, mas essa peritência tem que ter um fruto. E quem tem que gostar desse fruto, tem que conviver comigo. É a minha grande preocupação, sabe, gente? Minha grande preocupação que meus filhos não tenham raiva de Deus, não tenham raiva da canção nova. Olha lá, tá lá cantando, mas dentro de casa, olha, tá aí, tá na ponta da botina. Quanto a gente vive essa farsa? é amigo do padre, é amigo do bispo, mas dentro de casa, pelo amor de Deus, é estúpido, com a esposa, com o marido, com os filhos. Não, o senhor fala, misericórdia, eu quero. Eu não quero só sacrifícios. Isso é muito importante. Nós entendemos isso. Aí vamos fazer a coisa na misericórdia, na misericórdia de Deus. E o senhor falando, então, ide, ide aprender, vai estudar o que é a misericórdia que eu quero. Interessante que a Mala Tereza se ocultar, ela, ela misericórdia encarnada mesmo, né? E uma vez eu estava limpando um, na rua mesmo, fazendo um curativo da perna de um pobre, aquela filha fedia, aquela perna estava podre. E aquele repórter falou, olha, mas, só vai me desculpar, mas eu, nem por um milhão de dólares eu faria isso. Ele falou, nem eu. Eu não estou fazendo por causa do milhão, não. Porque é Cristo. E ela tinha uma coisa bonita, ela tinha uma saudação das irmãs faziam para eles perguntar, ela disse assim, tu a mim o fizeste. Vamos fazer, faz comigo, ó. Tu a mim o fizeste. Tu a mim o fizeste. Cinco palavras. Tu a mim o fizeste. Essa passagem está, eu vou achar aqui daqui a pouco, está aqui, deixa eu botar meu óculos. Mateus 25, 40. Tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Então, tu a mim o fizeste. Quando elas se encontravam, elas faziam um dedinho assim, sabe, uma para a outra. E diz a história que isso era uma força para que elas tivessem repugnância para o trabalho que elas faziam com os pobres. Então, tu a mim o fizeste. Encontravam a outra. Encontravam uma cena dessa, uma pessoa ali fedendo, uma pessoa, como era o trabalho dela, alguns doentes. Elas faziam, tu a mim o fizeste. E você, se eu fizer ao menor, tu a mim o fizeste. Ela não lembra delas. E você sabia que tem, estudando, ir estudar, eu fui estudar. Quais são as obras misericórdias corporais que a igreja nos ensina? Olha só. As obras de misericórdia corporais são, primeiro, dar de comida para quem tem fome. Qual foi a última vez que você deu um prato de comida? Eu estou precisando de uma cesta básica, até sábado. Você pode me dar? Mais de uma. Eu tenho gente para levar uma cesta básica. Eu estou precisando de uma cesta básica. Até mais de uma. Você tem uma cesta básica para me dar? Qual foi a última vez que você deu de comer para um pobre? São obras de misericórdia corporais. Dar de beber a quem tem sede um copo d'água. Olha só. Vestir os nus. Você tem roupa aí? Eu também levo roupa para os pobres. Eu estou precisando de roupa. Olha, meu irmão falou, minha família sempre me fala, tem uma criancinha de um ano de idade, é menininho, está sem roupa nenhuma. E a mãe também, o marido está doente, está tão desempregado. Eu estou com esse pobre, faz dois dias, estou precisando de roupa de criança, de neném. Um ano, você tem roupinha de neném de um ano? Eu estou precisando para levar para os pobres. Você não pode levar? Me dá que eu levo. Vestir os nus. Qual foi a última vez que você fez uma limpa no seu guarda-roupa? Ué, o senhor está fazendo misericórdia, é a mesma coisa, o sentimento. É dó. Dó não, o dó é estéreo. Eu passo, ai que dó que cachorro com sarna. Eu passo, olha, não leva ele para casa não. Fica, ai que dó. Por que você namora esse rapaz aí? De dó. Porque ele é muito feio, está de uma errada. Então eu vou namorar de dó. Não namora por dó não, namora por dó, tem dó terminar com ele, tem dó terminar com ela. Aí casa de dó, não dá certo. O dó é estéreo, a misericórdia não, ela é ativa. Então a primeira obra de misericórdia é corporal. Dá de comer que tem fome, dá de beber que tem sede, vestir os nus. Você não tem tempo, me dá que eu levo. Lá em casa tem um cantinho da Irmandúcia lá, tá cheio de caixa lá. Eu vou juntando e levo para os pobres. Não faço mais que a mesma obrigação com o diácono, né? Dar pousada aos peregrinos. Qual foi que você acolheu a pessoa na sua casa? Você falou, ah, não tem jeito. Qual foi que você acolheu gente na sua casa? Assistir os enfermos. Minha avó era parteira lá em Itajubá, analfabeta. Nunca perdeu uma criança. Ela tinha a bacia dela, as coisinhas dela guardadinhas num plástico assim. E ela fazia o par de levar o frango caipira ainda. Ei, bó. Visitar os presos. Eu, faz tempo que não vou visitar a presa, hein? Sabe uma vez o bó e nós gravamos o CD dentro do presídio, da Papuda? O bó é pirado, né? E aí no dia pro estúdio tinha escolta. Eles diziam escolta. Aí um dia eu falei assim, por que que não tem mesa aqui na cela? Falei, não, porque a vez a gente discorda um pouco do arranjo, pode sair uma briga. Falei, não, brincadeira, brincadeira. O mais bonzinho tinha 14 anos de pena pra cumprir. E o baixista tinha 70 anos. Aliás, ele morreu. Ele tinha uma bala cravada no corpo infeccionou. Eu soube depois. Banda Novo Êxodo. Um abração pra vocês de Brasília. Se tiver alguém não pode empolgar nenhum crédito, né? Foi no presídio. Fez a pô. Gente, o ano que vem eu vou voltar quero ver todos vocês aqui. Não é isso não. Não quero ver ninguém lá não. Tomara que tenha saído, né? enterraram os mortos. Olha só. Eu tinha uma tia, eu tinha a Célia, que saudade dela. Tava no céu já. E ela gostava de um defunto, gente. E ela dava banho, ajudava a fazer café. E um dia ela veio passando na casa da funerária do pé de sapo. Pé de sapo. Abração, Marinho, pé de sapo, hein, Piquete? Seu pai, né? Ela viu o pé de sapo passando com o carro da funerária. Seu velhino morreu. Ela já arrumou as florzinhas dela lá, pulou, preparou pra eu. Ia lá pra ajudar, pra fazer café, pra passar a noite e tal. Ela chegou lá com a florzinha, na rua assim, quem tá na janela? Seu velhino. Oi, bom dia, seu velhino. Tudo bem? Ah, tudo bem. Você tá bem? Tô bem. Ah, graças a Deus. O senhor morreu, não? Não perguntou, não. Meu pai que ela perguntou. Enterraram os mortos. Olha só. Gente, eu, como diálogo, vou muito em velório mesmo. Tenho a fazer. E é um momento, olha, você pode dar risada, mas é um momento que a pessoa tá tão fragilizada. Uma palavra, um abraço nessa hora. Eu fui anteontes lá com o Melo. Ei, Melo. Melo, catilogência. Lembra do Melo? Melo rezava aqui, na Casa de Maria. No ano passado, eu tentei levar o Melo, junto com a Doca, a mãe da Joana, pro Nacional da Sertaneja. Ameacei bater nele, falei que ia falar com o Papa do Jô. Não tive jeito. Tanta gente brigando com o microfone, né, gente? E ele não queria. Não veio. Foi pro céu sem vir aqui. Mas na Casa de Maria, ele rezava. Foi rezar por mim um dia. Meu Deus do céu. Duas frases. Guardo até hoje no meu coração que Deus falou. Aquele dia pra mim, ministério. Ó, ele, tia Laura, Zé Pretino, meu naipe. Tava aqui no nosso meio, quietinho. Então, eu fui lá fazer a comendação do corpo, ir na casa dele, rezei com eles. É um momento muito importante, gente. Eu disse, horror de fundo. Tinha um pai que tinha morrido de medo de fundo. Então, eu tinha que fazer a comendação de todo o corpo. Fazia cinco por dia, jogando bola, fez. Morreu lá. Eu tinha que parar o futebol e ir lá. Aí voltava. Aí eu sou. Eu não podia passar. Aí pequenininho tem a igreja de São... A igreja de Matisse São Miguel das Almas. Eu não podia passar. Quem morreu foi. Morreu ninguém. Tô passando aqui. Passava. Tava a encomendar o corpo. Mas essa assistência, olha só como é que é misericórdia. Algo concreto. Eu vou repetir. Vocês anotaram aí, crianças? Anotem. As obras misericórdia corporais. Dar de comer quem tem fome. Dar de beber quem tem sede. Vestir os nus. Eu tô precisando de roupa de criança de um aninho. Se tiver de roupa, pode me dar que eu levo pros pobres. Dar pousada aos peregrinos. Assistir. Cuidar dos enfermos. visitar os presos e enterrar os mortos. Essas são as misericórdias corporais. Agora, quais são as novas misericórdias espirituais? Olha, minha igreja é sábia. Isso é baseado na palavra de Deus. Então, as corporais são as que eu falei. E as espirituais? Dar bom conselho. ensinar os ignorantes. Corrigir os que erram. Olha a correção fraterna. Consolar os tristes. Perdoar as injúrias. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. E rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Essas são as novas de licor de espirituais. dar um bom conselho. Tem um conselho errado, pelo amor de Deus. Acaba o casamento, né? Segundo, ensinar os ignorantes. Ensinar os ignorantes. Corrigir. Terceira, corrigir aqueles que erram. Consolar os tristes. Tem uma ligação com as corporais, um sentido mais espiritual, né? Você consolar o que está triste, levar uma palavra. Perdoar as injúrias, perdoar as ofensas, perdoar as injúrias, as calúnias, as coisas que... Perdoar. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. E rezar, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Então a gente vai percebendo que a misericórdia não é algo somente assim, um sentimento, não. Ela é muito concreta e quer levar a mudança de vida. Quem sabe ouvir essa palavra de hoje, com essa palavra de Jesus falando, e depois aprender o que significa misericórdia? Misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é justo que vim chamar, mas a pecadores. E estudar, não é? E se passou por quê? Fizeram uma pergunta para Jesus, o que está andando com os pecadores, ele tem que acabar de chamar Mateus, que era vivendo de impostos, pessoas odiadas. Ele está andando esse povo aí, esse povão aí. Eu conheci um padre que ele foi muito falado, porque ele ia no prostíbulo. Conversava com as constitutas. E me chorando um dia, olha, eu passei muitos perrengues, mas eu nunca toquei numa mulher daquela. Eu ia lá mesmo. Mas o que eu ouvi, isso foi, ele fazia 30 anos atrás, né padre? Passamos nas minas gerais, e ele ia conversar com as prostitutas, confessava as prostitutas, conseguiu tirar muitos do prostíbulo. Então, muitas vezes, as pessoas julgam, criticam, comentam, mas o senhor fala, é misericórdia que eu quero, é a misericórdia. E a misericórdia não vai contra a justiça, ela vai além. Ela não vai contra, ela vai além. Nós estamos no ano da misericórdia, o santuário da misericórdia aqui. Então, hoje, qualquer pessoa que vem aqui tem que entrar, gente. Não tem como barrar ninguém, não. Porque a misericórdia é pra quem precisa. E quem é que precisa? São os doentes que precisam do médico. Então, hoje, quando eu reconheço, puxa vida, a minha falta, o meu pecado, o meu erro, aonde eu errei, a luz brilha ali, a luz da misericórdia de Deus. Então, nessa manhã, sinta-se abraçado, meu querido, minha querida. Você hoje está se acusando, se achando um lixo, um nada. Sinta-se abraçado. Jesus te ama. Ele te ama muito. Muito mal com o seu pecado, com o seu erro. Esse erro que te joga na cara. A pior coisa é isso, né? As pessoas não esquecem que jogando na cara a vida inteira o erro do passado. Eu lembrei agora a história de dois monges. Um era muito fortão e ele tinha pra chegar no mosteiro atravessar o rio. Pra chegar no mosteiro atravessar o rio. E tinha um povoado também. E tinha uma moça muito bonita. E ela estava com medo atravessando, sabia nadar e o rio estava cheio. Aquele frade, os dois atravessaram, ele voltou, não pensou, pegou a moça no colo assim, pôs lá do outro lado. O freio olhou assim, outro freio. Quando eu de noite, ou meia-noite, mais ou menos, bateu na porta desse freio, do grandão, o outro pequenininho. Olha, eu tenho que falar com você, porque eu vou até falar com o superior. Como é que pode, você é um monge, você é um franciscano, pegar aquela mulher no colo e atravessar ela no rio? E ele falou assim, rindo, eu atravessei ela de um lado pro outro do rio só e você tá com ela até agora. Entendeu a pergunta? Eu atravessei ela só de um lado do rio pro outro e você tá com ela até agora. vai dormir, vai, irmão. Então, a verdade é essa, fazer a caridade, fazer o bem. Deus quer, nós saímos de nós mesmos. É isso que ele fala, é misericórdia que eu quero. E eu insisto que essa misericórdia precisa e deve começar dentro da nossa casa. dentro de casa, com os seus. E, talvez você tenha cometido um erro que as pessoas ficam jogando na sua cara a vida inteira, talvez. Fazer o quê? Oferece pra Deus. Mas saiba, quando você confessa aquele pecado, acabou. Deus não te condena mais. Até você hoje que passou por um aborto, gente que vai e fica confessando com um padre, conversa com outro, conversa com outro, conversa com outro, é pior o seu pecado quando você não acredita no amor de Deus. Você apagou essa pena, esse sofrimento que você tem já. Nenhum pecado confessado pode mais torturar, meu irmão. Confia na misericórdia de Deus, Ele te ama. O jeito que você está hoje, o jeito que você está caído no seu pecado ontem, essa semana, esse mês, você está lutando, não consegue sair e Ele continua te amando. Ele não deixa te amar nunca. Confia na misericórdia de Deus e aí a lógica é essa. Você vê, Ele tem misericórdia comigo, que fiz esse erro, que pequei desse jeito, porque não vou ter misericórdia do outro que também errou, que também pecou. então aí eu abro meu coração e eu sou curado da misericórdia de Deus, reconhecendo que Deus me amou, Deus me perdoou, Ele vai perdoar o outro também. Vamos pedir essa graça ao Espírito Santo, que o Senhor quer nos libertar. Quando eu falava aqui, eu via pessoas travadas, estão travadas, estão praticamente amarradas, porque erraram, porque pecaram. Você acha que a frase dá um ré maior, maestro? É... E sem meio a tribulação eu me esquecer de ti ilumina minhas trevas com tua luz vai ser uma estrofa mesmo? Senhor, graças e louvores Senhor, nada a todo momento quero te louvar a dor sem meio a tribulação eu me esquecer de ti ilumina minhas trevas com tua luz. Você acha que isso é uma frase que eu fiz assim? Quantas vezes eu fugi de Deus? Quantas vezes eu fui comungar? E, meu Deus, eu não posso... Eu pequei, mas eu não posso ficar sem o Senhor. Sem vergonha, eu sei. Ele falava, eu sei. E falava no meu coração, eu sei, eu sei. Mas eu não... eu vou comungar. Ah, eu vou. Eu vou conversar depois da missa. E eu combinava com Deus. E eu era de padre, confessava, mas não me afastava. Eu falava, meu querido padre Adilerson, aquele pretinho Adqueluz, bravo comigo. Nunca se afasta da Eucaristia, nunca se afasta da confissão. Tá ouvindo, menino? E para de chorar. Porque se você não crê no amor de Deus, seu pecado é maior ainda. É o pecado de incredulidade. Você não crê, Deus te ama. Ele era bravo. Eu chorava, na frente dele ali, não se afaste da Eucaristia e não se afaste da confissão. E eu posso dizer, tô com 56 anos, daqui a quatro anos eu vou usar aquele, pôr meu carro lá, dois idosos, o Fusquinha e eu, ou eu poder estacionar na placa do idoso, quatro anos só. Tinha 15 anos. Confissão, comunhão, vou pilar. e você, por algum motivo, não pode comungar. Vive uma situação irregular, vive, não é? Você está aí amaseado, está divorciado com uma pessoa, faça comunhão espiritual. Deus tem muitas maneiras de salvar. Leia a palavra de Deus. Deus tem os seus meios. Ninguém está perdido. Não se desespere. Eu brinquei um dia, estava perdido na estrada, sabe para onde ir. Eu falei, calma gente. Quem não tem bom dia, nunca se perde. A gente vai chegar a algum lugar. Então, meu irmão, confia. Põe a mão no seu coração comigo agora e fala, Jesus me ama. Jesus me ama. Do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Porque ele sabe que eu posso melhorar. Porque ele sabe que eu posso melhorar. Ele odeia o meu pecado. Ele odeia o meu pecado. Mas ama a mim, pecador. Mas ama a mim, pecadora. Ele sabe o estrago que o pecado faz. Porque ele sabe o estrago que o pecado faz. No coração e na vida de um pecador. No coração e na vida do pecador. De uma pecadora. De uma pecadora. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Ensina-me a viver a misericórdia. Ensina-me a viver a misericórdia. Eu quero aprender, Senhor. Eu quero aprender, Senhor. Eu quero estudar, Senhor. Como o Senhor mandou hoje O que é misericórdia O que é misericórdia A tua misericórdia Obrigado Senhor Obrigado Senhor Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Como é bom a gente Não só rezar Mas ser catequizado Porque as obras de misericórdia Não são coisas que vêm da espontaneidade Da oração Mas é a tradição É a igreja ensinando E nós estamos aprendendo E meditações desse tipo Exigem de nós Um esforço Uma busca Um empenho Para assim se viver Vai passando os meses Descendo a misericórdia Eu fico contando Meu Deus Será que eu já Já sou tão misericórdia assim Misericordiosa Assim Será que eu já Já fiz esse caminho Já passaram Estamos chegando aí No quarto mês Desse ano De 2016 No ano de propósitos De misericórdia Será que eu já fiz Essa caminhada Essa retomada de vida De ir ao encontro do outro À medida que estou experimentando A misericórdia de Deus Na minha vida Será que eu O que eu tenho feito Então é provocador É Tudo isso que o Diácono Nos orientou Nos Conduziu Que o Senhor nos inspire mesmo Que Ele nos dê essa graça De buscarmos De ir ao encontro do outro Ele falava E eu me lembrava Que O amor cobre uma multidão de pecados A caridade Cobre uma multidão de pecados Quantas vezes nós somos orientados A agir Sair desse âmbito da oração Mas ir ao encontro Ao encontro do outro Com atitudes Que o Senhor nos dê essa graça De nos desinstalar De a gente parar De ficar sentado Esperando Só bem a mim O vosso reino Mas ir ao encontro Daqueles que mais precisam Porque isso também é oração Essa é a atitude da oração Que o Senhor nos dê essa graça Nesse dia Eu fico encantada Porque A palavra do Diácono A misericórdia É ativa Então Quando o Papa nos pede Para sermos misericordiosos Não é para sermos Melancólicos Melodramáticos Não É para levarmos vida É para levarmos assistência É para fazer um gesto concreto De amor É levar uma roupa É levar roupa É levar comida É levar o carinho A atenção Eu sei como é difícil Às vezes você Ver uma pessoa Que você Caminhava junto Era seu amigo Às vezes doente Numa cama Muitas pessoas Falam Ah, eu não consigo Lá visitar Eu fico tão triste Vença Vença A sua Aquela sua Fragilidade Vá lá Você vai levar vida E vai sair renovado Com certeza Quando meu pai Estava bem doentinho Para morrer Já Meu pai Tocava bandolim Cavaquinho E ele tinha o Keké Que era do pandeiro Os dois tomavam Aquele remédio Lixir canavial Chapava o coco Eu estava vivendo Com meu pai Meus irmãos Meus cunhados Aí ele falou Um dia Olha Você vai dormir Com seu pai Vou dormir Com seu pai Lá Um dia Eu sabia Meu pai Gostava muito dele Então O Keké Que faleceu Também Pouco tempo Para trás Amigo do meu pai Aí ele foi Dormir com meu pai Menina Eu cheguei lá De manhãzinha Para render ele Para ele ir embora Meu pai acordado Você traz essa tranqueira Aqui para dormir comigo Dormi a noite inteira Porque ele só Fui falando bobeira E rindo Com dor e rindo Passando a noite inteira Quer dizer Ele foi Amigo do meu pai Amigo de Um irmão mesmo Que o meu pai tinha E ele fez Uma hora de misericórdia Talvez que Né Muitos aí Mais capacitados Mas eu precisava dele A gente vê pessoas Fazendo caridade Que a gente nem pensa Eu levo roupa Para os pobres Daí Eu levo A caminheta inteira Se eu passar Dois dias Antes de eu voltar lá Depois do outro dia Não tem nenhuma coisa Ela distribuiu tudo já Ela disse o que ela precisa Chama todo mundo O povo Eles sabem Quem sente o calo apertado Que mais partilha São os mais pobres Entre eles Então é muito lindo ver isso Como as pessoas Aprendem a partilhar Eu fico edificado De ver como eles partilham Tudo O que melhor eles têm Eles põem Né É muito lindo isso A Ana falando E que você falou também Que a caridade Incorre o dom de pecados Não é questão de ser bom Não é questão de ser esperto Fazer a caridade É verdade É isso aí Que o Senhor hoje nos ensine E nos impulsione A viver a caridade Peça essa graça a Deus Senhor Me ensine a viver A sua misericórdia Me ensine a ser caridoso Me ensine a sair de mim mesmo Nós estamos tão voltados Para nós mesmos Nós queremos Senhor hoje Aprender de Ti A não mais olhar só para nós Mas fazer pelo outro Começar fazendo algo por alguém Faça isso Peça a Deus essa graça Senhor Me mostra Me ilumina Me ajuda a sair de mim mesmo O mundo tem me aprisionado Dentro da minha casa Me aprisionado Nas minhas necessidades Me aprisionado Nos meus desejos Mas hoje Senhor Eu quero viver a misericórdia Eu quero viver Essa misericórdia ativa Eu desejo viver Esta misericórdia Que alcança o outro E que transforma A vida do outro Que ameniza O seu sofrimento Que ameniza A dureza da vida E conforme o Diácono Ia falando Eu me recordava Aqui no Impressa o catecismo Para mim Na página que o Diácono Tinha marcado Aqui tem uma foto De pessoas vivendo Em meio a miséria E você vive Numa casa confortável Você vive Num apartamento Você vive Aí no seu lar Será que você Não poderia Neste momento Estender a sua mão Para aliviar O sofrimento De alguém Eu gostei muito Quando eu conheci O seu aprígio Lá em Aracaju Ele trabalhava Com a construção civil Era um pequeno Empereiteiro E ao final De cada obra Ele Via uma forma De ajudar Aqueles que trabalharam Naquela obra E como um dízimo Nelsinho Ele separava Uma parte dos ganhos E ia lá E construía Um cômodo Da casa Reformava Um cômodo Da casa De um dos trabalhadores Comprava Alguns eletrodomésticos E presenteava Alguns que não tinham Nas suas casas Então O ganho Que a empresa Tinha Uma parte Como um dízimo Ele revertia Num bem Para os próprios Trabalhadores Outro exemplo O nosso avô O avô Sérgio Abibi Pai do pai do Jonas Você sabe a história Até eu musiquei Na música Meu pai Seu pai Ele era mestre de obra Começava chover Então a bisqueta Saia correndo Aí E a avó Josefa Conhecia muito bem Aliás De contar Que eu vivi com a avó Josefa Quando ela faleceu Eu estava lá junto Ela viu a Nossa Senhora E a avó Josefa Ele não falava Ele só ria E até achou Que tinha outra mulher Aí no velório Do pai do pai de Jonas Você está assistindo pai? É isso mesmo? Se eu estiver assistindo Liga aqui Para dizer se é verdade ou não Aí O pai Jonas Estava assistindo Estava Contando para mim Conta para nós Isso Que o pai dele não saía Toda vez ele Ameaçava chover Corria Aí Quando ele faleceu Cheio de gente Ela não conhecia Muitos pobres Chorando E vira Falar Muito obrigado Seu marido Porque Ele fez a minha casa Reforma o meu telhado Ele fez isso Muitos E quando estava Ameaçava chover Ele corria lá E punha o plástico em cima Punha a lona Quando não estava pronto Ela entendeu na hora Ele nunca disse Então Atos concretos Na história do pai de Jonas E hoje Deus deu para o pai de Jonas O que? Eu fico edificado Eu estou fazendo fisioterapia ainda Tapinha Por favor Tapinha no ombro Não ainda Porque dói Eu estou Doindo o poço do pai de Pio Eu estou muito agradecido a Deus Por o pai do poço do pai de Pio São fantásticas Essas meninas lá Fisioterapeutas E eu vejo lá O pedreiro O irmão do João Babão O dito lá Caiu do andame Ai se não fosse Hoje é feriado Em Cachorra Paulista Mas pelo amor de Deus Desculpa A situação em Cachorra Paulista Está terrível Desculpa a sujeira da cidade Desculpa aí A dengue Desculpa um monte de coisa Que não depende de nós Somente da Canção Nova Mas Eu vejo bem Que Se não fosse o nosso postinho Que seria desse povo De Cachorra Paulista Então Você vê lá O pai de Jonas Consegue Com a obra Que Deus deu para ele fazer Fazer um bem enorme O assistente social O povo do bom samaritano Que passa e toma banho Que Recebe roupa nova Corta cabelo E 1200 alunos de graça No instituto O Cachorra Que trabalha com jovens Essa obra social Que você ajuda Que a pouco Tinha falado da campanha O pai de Jonas Consegue constituir A mesma obra Que o pai dele fazia Deus deu essa graça Para ele Imagina a alegria Do coração do meu senhor Jonas Né E essa obra social Da Canção Nova Que muitos Às vezes nem conhecem direito Se realizando no pai de Jonas A mesma coisa Que o pai dele fazia A mesma coisa Que meu pai fazia Também Minha mãe fazia Com as pessoas Né É A gente vai aprendendo De família Né Então a Canção Nova Tem isso Nas suas obras sociais E é muito bom A gente falar Como esse entendimento Que Deus deu hoje Da misericórdia de Deus Como a Leandra bem frisou E que você também Algo somente Sentimento Passa pelo sentimento E vai para a ação Isso é maravilhoso Música Música Legenda Adriana Zanotto